Sonhar, faz um sonho impossível, lutar, quando é fácil ser, vencer, o inimigo impensível, o inimigo impensível, o inimigo impensível, lutar, quando é fácil ser, vencer, o inimigo impensível, o inimigo impensível, o inimigo impensível, lutar, quando é fácil ser, vencer, o inimigo impensível, Esse chão Não me importa saber Sempre é livre A minha irmã De todas as eras de Deus Sempre é um corpo de paz E amanhã Esse chão que eu deixei O meu reino e meu irmão Os alem e meu reino e meu reino E o meu reino e meu reino E assim Descabarmos o amor Vai ter que ir Vai ter que ir a prisão E o seu corpo Vai ter que ir a flor Tovar E o seu corpo E o seu corpo E o meu reino e meu reino Amém.